Nesse Shabbat será o dia 7 do Omer, Malchut Sheva Hesed, o dia que terminamos a primeira semana da contagem do Omer, a semana do Hesed. O que é Malchut? Realeza, soberania, governo, liderança, humildade, saber receber. A Kabbalah diz que, diferente das outras seis características que trabalhamos anteriormente, a característica de Malchut não é nada por si só, e sim só conseguimos chegar a ela através das outras seis. A característica de Malchut é você saber receber essas outras seis características na sua vida. Podemos comparar a um rei. O que é um rei sem um povo? A mesma coisa que seria a Malchut sem as outras virtudes. Porque qual é o papel de um rei, de um governante? É servir ao seu povo. Da mesma forma, tudo o que recebemos devemos usar para servir ao próximo. E toda vez que utilizamos em nosso próprio prazer, em detrimento ao próximo, estamos fazendo o mau uso do presente que o verdadeiro rei nos deu. Por isso que a maior característica de um bom líder é a característica da humildade. É saber abrir mão de suas próprias vontades em prol do bem maior. Devemos ser soberanos de nossa própria vida. Muitas vezes, não utilizamos nossa vida como gostaríamos. Pode ser por influência de algum amigo, de um familiar, de alguém do trabalho, de alguma eventualidade que aconteceu. Mas devemos saber pôr a vida na nossa mão. Tomar as rédeas da vida e levar a vida para onde nós realmente desejamos. Toda vez que somos pessoas egoístas, egocêntricas, somos pessoas coitadas. Porque o verdadeiro rei utiliza tudo o que ele recebe, tudo o que ele tem, para o bem do seu povo. Para prover abundância e sabedoria a todos. Isso é malhut. Realeza. Majestade. Querer transformar a sua vontade de receber na vontade de dar. Querer receber para poder dar. Então, a primeira coisa que devemos fazer é receber Deus como o nosso rei. E saber que toda a existência, toda a sua criação, é uma manifestação e uma celebração de sua imensa e infinita bondade. E, em segundo lugar, Deus precisa reinar tanto na nossa alma quanto no nosso corpo. Nas nossas vontades, nos nossos pensamentos, na nossa fala, nos nossos sentimentos, nos nossos atos, nas nossas características. E, assim, devemos conseguir pôr o hesed como objetivo em tudo o que fazemos na vida. Devemos entender que o mundo não só é muito bom, mas como ele é a melhor bondade que poderia existir. E, também, o mal que vemos no mundo serve com o objetivo de valorizar e melhorar o bem que existe nele. E, assim, conseguimos, finalmente, receber tudo o que acontece na nossa vida com felicidade. Então, essa é a meta. Se preocupe com o próximo e utilize tudo o que você tem para o próximo e para o mundo inteiro. Hoje foi o sétimo dia do homem e terminamos a primeira semana do homem. Se preocupe com o próximo o próximo e até a próxima semana do homem. O próximo e até o próximo e até ao próximo. Obrigado.